A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oi meus amores, terça-feira começando com uma musiquinha bem leve, bem legal para vocês. E aí, vocês estão bem? Estão gostando aí dos últimos vídeos, dos nossos últimos encontros? Mas também estamos nos encontrando pelas aulinhas online, tá bom? Participa aí desses últimos momentos de a gente se encontrar. E aí, vem aí o conteúdo das tias, tá bom? Fica ligadinho e aprende bastante, tá bom? Oi, criançada! Hoje nós começamos um novo mês, né Tia Rafaela? Mês de dezembro, hoje ó, dia 1º de dezembro de 2020. Na data você vai colocar 0, 1, 12 de 2020, ok? Porque agora, né, o mês de dezembro é representado pelo numeral 12, tá certo? E aí, nesse numeral 12 a gente encerra e aí depois começa o novo ciclo de novo, né? 1, 2, tá bom? Então, dezembro chegando, Natal, festa de ano novo, um monte de coisa bacana. Mas vamos encerrar as nossas atividades, né? Vamos lá, estamos bem pertinho de concluir, ok? Temos três atividades hoje também. Vamos lá, ó, a primeira é... Aliás, todas as atividades são na folha, né? Então, vamos lá, ó, pegar a primeira. Vamos lá. Tá? Que ela diz assim, ó, encontre o nome e escreva no lugar correto, tá? Então, ó, você vai ver que aqui embaixo tem umas plaquinhas com os nomes, tá? Você vai ler e aí você vai colocar, escrevendo, na imagem correta, tá? Por exemplo, aqui tem uma oca, então você vai procurar a oca e vai escrever o nome dela aqui no lugar correto, tá bom? Aí, embaixo diz, forme uma frase com alguma palavra acima. Então, vocês já viram aí que a gente tá trabalhando bastante, né? A questão das frases, como formar, a questão dos espaços, né? Então, você já tem mais ou menos uma noção de como fazer essa frase. E aí, você vai escolher alguma dessas imagens e você vai formar uma palavra de acordo com essa imagem, tá bom? Capricha aí, tá? Na imaginação. Se preocupa não com o papai e a mamãe ajudam. Então, vamos lá. Temos aqui também, ó, essa atividade aqui. Então, vamos lá. Pinte os desenhos que tem no nome as sílabas em destaque e depois escreva-os no quadro correspondente. Nós estamos vendo aqui algumas figuras e aqui ao lado nós temos algumas sílabas em destaque. Guá, gué e gui, certo? Às vezes a gente confunde um pouco, mas é guá, gué, gui. Você vai falar o nome de todas essas figuras e vai perceber qual dessas figuras tem esses sons. Para você descobrir qual a palavra que você tem que escrever em cada um. Por exemplo, aqui é uma vaca. Tem essa sílaba? Guá, gué, gui? Não tem. Temos guaraná. Olha aí, ó, já o som dessa sílaba. Temos girafa. Temos caranguejo. Temos pudim. Temos tucano. Abelha. Guitarra. E temos boca. Então, aí vocês já conseguiram perceber onde que tem essas sílabas, não é? E aí você vai escrever o nome aqui. O bom desses espaços pequenininhos é que eles tentam reduzir a letra, né? Para tentar escrever nesses espaçozinhos, tá? Leia e copie. Temos algumas palavras que vocês vão treinar a leitura. Que tem essas sílabas e vocês também vão treinar a escrita, beleza? Forme uma frase com uma dessas palavras. Você também nessa atividade vai treinar a construção de uma frase, tá bom? O papai e a mamãe vai ajudar aí vocês, tá? E a nossa última tarefinha do dia é essa daqui, tá? A primeira questão diz assim. Vamos escrever o nome e depois separar as sílabas. Isso aí também vocês, ó, já tiram de letra. Certo. Já sabem, tá? E aí reparem que aqui não vamos precisar do tracinho. Como a gente sempre faz para separar as sílabas. Por quê? Porque os quadradinhos já estão aqui separados, tá? Os espaços já estão certinhos, tá bom? Então aqui nós temos uma tartaruga. Você vai escrever o nome tartaruga em cima, normal. Embaixo que você vai separar as sílabas, tá? Tartaruga. E assim você vai fazer com a panela e com o peixe, tá? Lê e copie as frases abaixo e circule somente o nome das gravuras acima. Olha aí, presta bastante atenção. Aqui nós temos três frases, tá? Que você vai ler aí com a mamãe e depois vai copiar na letrinha cursiva, tá? Também cuidado com os espaços e não esquece o ponto final, tá bom? E aí depois você vai procurar na frase a palavra dessas figuras aqui. Tartaruga, panela e peixe. Tá bom? Vai circular, tá bom? E essas são as nossas atividades. E você conclui o dia de hoje e a gente se encontra amanhã, tá? Tchau. Tchau. Tchau.